Olá a todos, esta é a primeira vídeo-aula de linguagens de programação C da Flatec. Meu nome é Gabriel Squillet e nesta vídeo-aula, nesta playlist de vídeo-aulas, eu tenho o objetivo de ensinar linguagem C para alunos que tenham bastante dificuldade com o conceito. Nesta primeira vídeo-aula, nós vamos baixar e instalar o Dev C++, que será o compilador com que nós vamos programar linguagem C. Eu sugiro que mesmo que você tenha um pouco de experiência com linguagem C, não pule esse vídeo, pois vou estar falando das versões do Dev C++. Por que eu escolhi o Dev C++ para ensinar a vocês linguagem C? Porque ele é um programa bem tradicional em que várias instituições de ensino, tanto faculdade como cursos, sugerem o Dev C++ como compilador, como programa inicial de quem está aprendendo a linguagem C. O Dev C++ teve o seu desenvolvedor chamado Bloodshed, Porém, a última versão oficial lançada pelo desenvolvedor que criou o Dev C++ foi feita em 2006. Ou seja, desde 2006, o Dev C++ não tem mais uma versão oficial lançada pelo seu criador. Porém, na web, alguns programadores lançaram as versões posteriores, decidiram continuar as versões do Dev C++. Até a data de criação desse vídeo, que você está vendo agora, a última versão foi o 5.11. E ela foi lançada em dia 27 de 4 de 2015. Eu vou deixar na descrição desse vídeo que você está vendo o link para baixar o Dev C++. Lembrando que sempre vou deixar também o link da versão mais atualizada do Dev C++. No futuro da data desse vídeo, você pode estar assistindo essa aula e a versão está bem mais atualizada. Então, confere aí o link que eu sempre vou estar atualizando. Eu vou deixar esse link do Mega. Eu tenho uma conta aqui do Mega. E vou deixar também outros sites de compartilhamento opcionais, para caso o link do Mega dê erro. Lembrando aqui que o Mega, o Mega.nz, é o melhor site de armazenamento e compartilhamento de arquivos da atualidade, na minha opinião. Então, vamos iniciar o navegador aqui. Você copia esse link que está aí na descrição do vídeo. Cola ele na barra de endereços. Opa, fiz alguma coisa errada aqui. Vamos ver. Acho que faltou um caractere ali. Agora sim. Cortei alguma coisa ali. Então, quem for escolher a opção de baixar aí pelo Mega, a opção onde você vai vir não é essa nem essa. É essa aqui ó. Baixar pelo navegador. Ele vai começar aí a barra de progresso, de 1 a 100. E dependendo do navegador que você for baixar esse arquivo aqui pelo Mega, às vezes pode ser que ele já salve direto na sua área de trabalho. Ou faça com que o navegador escolha o local onde você vai salvar o arquivo. Vou esperar aqui para carregar totalmente. Vou deixar outros links aí, de outros sites. E se porventura todos esses links falharem ou tiver uma versão mais atualizada e você souber disso, me avisem aí comentando no vídeo ou pelo Facebook, se vocês quiserem me achar. Meu nome é esse aqui. E vocês me avisem fazendo favor. 99%. E é isso aí. Eu acho que ele vai pedir para me salvar. Deixa eu conferir. Não, ele não pediu para me salvar, mas ele já salvou aqui na área de trabalho. Correto? Então, o que a gente vai fazer? Depois de ter salvo o deve ser mais mais aqui, eu só vou recortar ele aqui para minha pasta de downloads para manter a minha área de trabalho bem organizada. Então, depois de ter baixado, aí o deve ser mais mais, você vai dar um clique duplo sobre o programa para executá-lo. Você aceita ali a permissão do Windows, né? A primeira opção, você vai escolher o idioma. Vai vir em português por padrão. Você aceita os termos. Nessa opção, você não precisa mexer em nada. Aqui está falando sobre algumas bibliotecas, sobre a aparência do deve ser mais mais, sobre o compilador, os ícones dele, entre outras coisas. Você vai em seguinte, não precisa mexer em nada. Deixa lá em cima como full. O local de arquivo, de salvar o instalador. Você deixa por padrão e clica em instalar. Lembrando que essa versão mais atualizada do deve ser mais mais é importante porque, mesmo que a Microsoft, o Linux ou qualquer outro sistema operacional esteja mais avançado, por exemplo, o Windows 10 agora foi lançado esse ano aqui, na data em que esse vídeo está sendo gravado. E, com certeza, o deve ser mais mais vai rodar aí no Windows 10 sem problema de compilação, sem dar erro de compilação. Então, é importante que você sempre baixe a última versão do deve ser mais mais, se optar por escolher os últimos sistemas operacionais lançados. Vou esperar só um pouquinho aí, para acabar de, a instalação acabar. Deixa eu ver quanto tempo já tem de aula aqui, já tem 7, quase 8 minutos agora. Na medida em que eu for publicando os vídeos aí da linguagem C, se você tiver alguma dúvida, você pode comentar abaixo, que numa próxima videoaula eu tiro sua dúvida. Minha pretensão é trabalhar com exercícios da forma mais especificada possível para que você entenda linguagem C. Eu também tive um pouco de dificuldade com a linguagem C, mas estou evoluindo, me dedicando e quero repassar para vocês. Então, acabou aqui a instalação, nós vamos clicar em terminar e ele vai rodar aí o nosso programa, o nosso deve ser mais mais, que é o compilador, que é o programinha para trabalhar e criar programas, criar códigos em linguagem C. Então, está aqui. Então, está aqui. Esse é o deve ser mais mais instalado, né? Se você for criar um novo código, você vai ver aqui em novo, arquivo fonte, né? E a partir daqui, começar o seu programa. Bom, por enquanto é só isso. Eu agradeço a atenção de todos e fico aí na expectativa para que você assista as próximas videoaulas. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, que é a aula 02. Até mais. Até mais. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti